Vamos entender melhor a carreira do Auditor Estadual de Controle da Controladoria Geral do Estado de São Paulo e ver direitinho como é que é a remuneração desse cargo. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares e no vídeo aqui de hoje vamos falar sobre o cargo de Auditor Estadual de Controle da CGE São Paulo. O cargo aqui vai abrir o concurso em 2025 para mais de 200 vagas e as notícias aqui estão falando que o salário inicial vai ser na faixa de R$ 17.800. Mas será que é esse mesmo o salário real do pessoal? Ou será que a remuneração é um pouco maior? Vamos dar uma olhadinha então para entender melhor. Pessoal, uma primeira coisa que é muito importante de ser vista é que o cargo de Auditor Estadual de Controle ainda não existe. Ou seja, é um projeto de lei que já está aí para ser votado lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas o cargo ainda não existe. E portanto a gente não consegue ver no portal lá da transparência quanto que de fato o pessoal que trabalha lá está ganhando. Afinal de contas não existe ninguém trabalhando ainda nesse cargo. Mas nesse projeto de lei a gente já tem ali descrito todo tipo de remuneração que o servidor vai ganhar. E ó, não é só o salário não tá? Mas vamos começar pela remuneração básica, que é essa tabelinha aqui ó, que eu estou mostrando aqui em cima. Então olhando aqui pela tabela a gente vê que começa no nível 1, categoria 1, com salário que de fato é R$ 17.850. Para cada categoria que vai subindo tem uma crescima de aproximadamente R$ 500. Até que no final, no nível 4, categoria 4, temos uma remuneração de R$ 27.809. Ou seja, a remuneração básica é de R$ 17.800 até R$ 27.800. Mas vem aqui bem pequenininho uma coisa muito importante que já muda completamente isso. Que é o que eles chamaram na lei de bonificação de resultados. É o que o pessoal chama normalmente aí de 14º, de 15º salário. E aqui no cargo então de auditor estadual de controle, vai ter uma bonificação anual de 1 até 2,4 salários. Ou seja, no mínimo 1, significa que o servidor já tem ali garantido um 14º salário. Ou seja, você entrando já vai ter mais, quase R$ 18.000 por ano. O que dá aí na média, se a gente for fazer essa divisão, quase R$ 2.000 por mês a mais de remuneração, no mínimo. Se chegar a bater aqui no máximo de 2,4 salários, Logo que você entrar, vai ser quase R$ 50.000 por ano de bonificação. O que dá aí por mês, quase R$ 4.000 a mais de salário todo mês, por conta da bonificação de resultados. E aí outra coisa que está escondida é que vem aqui, ó. Ah, você pode ter recebimento de diária, auxílio alimentação. E esse aqui que é a sacada. A gratificação pelo exercício de cargo comissionado. E por que eu estou falando que isso aqui é muito importante? Pessoal, se o cargo é novo e está sendo criado agora, o que isso significa? Significa que todo mundo que entrar, vai ter muitas chances de conseguir, de fato, pegar um cargo em comissão. Afinal de contas, eles são novos. Os cargos que vão ser criados, não tem ninguém ocupando, simplesmente porque não tem carreira. E isso, pessoal, é muito importante. Porque sempre quando tem essa questão dos cargos comissionados, das funções gratificadas, que de fato impactam na remuneração do servidor, a gente sabe que na prática, aquele servidor que acabou de entrar, que acabou de fazer o concurso, muito dificilmente, vai conseguir assumir essas funções, justamente porque o benefício dela, que é a gratificação, uma remuneração maior, vai ficar para o pessoal que já estava lá. Para o pessoal mais experiente, para o pessoal que já tem as conexões. E que é muito difícil alguém que entra conseguir logo pegar esses cargos. Mas nesse caso aqui do auditor de estado de controle da CGS São Paulo, a gente tem uma situação única, que é um cargo novo. Ou seja, junto com o cargo, vão ser criadas com certeza muitas funções gratificadas, muitas funções comissionadas, e que não tem ninguém que já está lá ocupando esses cargos. Ao contrário, eles vão ficar livres justamente para quem conseguir ser aprovado agora. Então aí é uma oportunidade muito grande de você pegar aqui o salário inicial, que já é um salário bacana, de quase R$18 mil, mais 1 até 2,4 salários extras por ano, o que dá aí quase R$4 mil por mês a mais. Ou seja, aquele salário, que é quase R$18 mil, vai para quase R$22 mil. Isso sem contar toda a gratificação pelo exercício de funções comissionadas, que com certeza o pessoal que conseguisse ser aprovado vai conseguir pegar também essas funções gratificadas. E é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que agora você esteja entendendo um pouquinho melhor como que vai ser aqui a carreira do auditor estadual de controle da CGS São Paulo. E ó, 200 vagas na área aqui de controladoria, com um salário desse super alto, é uma oportunidade muito boa para 2025. 200 vagas é um cargo muito novo. Esse concurso, depois que abrir essas vagas iniciais aqui, vai abrir quantas vagas? 10, 20 vagas a cada 5, 10 anos. É um concurso muito bom e que vai ter muita vaga. Eu realmente acho que se você está estudando para de controladoria, esse concurso da CGS São Paulo é uma ótima oportunidade para 2025. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, seu comentário, se inscreva no canal. E o mais importante é que eu quero muito te ver no meu próximo vídeo. Tchau, tchau.